Então, assim, de forma bem didática, vamos pensar assim a face de forma tridimensional. Então, como você muito bem perguntou, nós temos problemas anteroposterior, para mais ou para menos, aquele que tem uma dívida grande ou pequena, nós temos problemas verticais, e aí agora nós chegamos nos problemas transversais, laterolaterais. Então, nós podemos ter um paciente, por exemplo, que tem uma mandíbula desviada, que a gente chama de assimetria facial, que vai passar por uma cirurgia ortognática para corrigir essas assimetrias. Então, nós vamos reposicionar a maxila, nivelar a maxila, nivelar a mandíbula, dessa forma, então, aquela face que parece que está meio torcida, distorcida, ela vai ficar mais simétrica, mais aceita. Só que os problemas não se limitam só a esse tipo de... essas descrições que eu acabei de listar. Internamente, dentro da boca, a relação da maxila com a mandíbula, ela também pode estar alterada. De uma forma assim, bem didática, bem simplória, imagine então que a parte inferior seja uma panela, e a parte superior seja a tampa da panela, ou uma caixa. Existem situações que a tampa, ela está menor do que a caixa ou a panela. Então, a parte superior está mais estreita, a maxila está estreita. Tecnicamente, recebe-se o nome de atresia da maxila. Se esse problema está ocorrendo em uma criança, nós vamos resolver isso de forma ortopédica. O que é a ortopedia? A ortopedia, então, vai lançar de aparelhos ortodônticos, ortopédicos, que vão produzir a expansão, vão conseguir dilatar, alargar a maxila. Porque o osso da criança permite esse procedimento. Só que quando estamos falando de um adulto, isso não é possível. E aí entra a cirurgia bucomaxilofacial, a cirurgia ortognática, para corrigir esse problema da maxila atrésica. A maxila atrésica, ela produz a mordida cruzada. Ou seja, os dentes superiores não encaixam com os dentes inferiores. Ou seja, se os dentes não se encaixam, a função não é exercida. A pessoa não consegue cortar, rasgar e triturar, porque os dentes não se encontram. Então, através da cirurgia, em pontos específicos da maxila, nós vamos soltar o osso e, com o auxílio de aparelhos ortodônticos específicos para esse tipo de tratamento, nós vamos conseguir dilatar. Então, para pacientes adultos, o aparelho ortodôntico não traz benefício para determinados tipos de mordida cruzada, de maxilas atrésicas. Precisa do trabalho em conjunto entre o ortodontista e o cirurgião bucomaxilo, para que esse benefício e a solução desse tipo de problema possa chegar a um denominador comum.